Açude, cedro, fichadá, ceará, centenário, açude. Açude, cedro, fichadá, ceará, centenário, açude. Açude, cedro, fichadá, ceará, centenário, açude. Cedro, fichadá, ceará, centenário, açude. Açude, cedro, fichadá, ceará, centenário, açude. Açude, cedro, fichadá, ceará, centenário, açude. Açude, cedro, fichadá, ceará, centenário, açude. Fichadá, ceará. Açude, cedro, fichadá. 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 Açude, cedro. Açude, cedro.